A polícia militar registrou no começo da noite da última sexta-feira, dia 8 de julho, um grave acidente de trânsito na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Módulo 6. Com uma colisão, a motocicleta ficou em cima do automóvel um Fiat Uno. O rapaz que conduzia a motocicleta foi identificado como Eduardo Francisco Marques, de 18 anos. Ele sofreu escoriações nos membros inferiores e permaneceu internado na UPA, onde recebeu cuidados médicos. Os dois condutores não possuem carteira nacional de habilitação, a CNH. Fomos solicitados via 190, no qual havia ocorrido um acidente de trânsito aqui na Avenida Ulisses Guimarães. Ao chegar aqui, a gente conseguiu colher inicialmente que o Fiat Uno trafegava aqui na Ulisses Guimarães, sentido bairro centro, e a motocicleta em sentido contrário. Quando o condutor do veículo foi fazer uma conversão à esquerda, e aí o momento que ele não visualizou, esse motociclista vindo no sentido contrário e acabou acontecendo sinistro. Em relação à vítima, o motociclista já foi socorrido, como já dissemos, né? Vocês conseguiram identificar se ele está gravemente ferido, sargento? A princípio, tem uma lesão na perna, não posso dizer, porque logo que chegou já foi recolhido pelo SAMU, e foi levado para a UPA lá, para uma análise mais aprofundada. Qual vai ser o procedimento da Polícia Militar em relação a outro envolvido que está por aqui? Exatamente. A gente vai analisar aqui, ver se há sinais ou não de embriaguez. Caso haja sinal, a gente vai fazer o teste do etilômetro e ele será conduzido. Os condutores são habilitados, Sargento? A princípio, nenhum dos dois é habilitado. Vão responder para qual crime no caso, ou não há crime nesse momento aqui? Como é que vai ser? Nesse momento, não é o que se falar ainda, né? Nem infração, nem crime, até porque a gente não aprofundou a checagem certinho. Mas, a princípio, os dois não são habilitados.